Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No último vídeo é isso, né? Vocês vão fazer esse porta-pano de prato de moranguinho, ó. Sem ceder. Ó gente, que lindo que ficou. Não sei se dá pra ver, meu celular tá no alto, né? Ó, que coisa linda, gente. Ficou uma graça, né? Aí, gente, o que eu tô querendo ensinar vocês a fazer agora? Porta-chave de moranguinho, que lindo girassol. Que vai ficar muito lindo pra você pôr na cozinha, pra colocar a chave. Além do porta-pano de prato, né, gente? Então eu tive essa ideia de fazer também, como eu fiz do porta-chave de girassol, tá? É a mesma coisa, tá bom, gente? Vamos fazer esse porta-chave de moranguinho? Então, gente, vocês vão precisar do tecido tricoline de bolinha, tá bom? Eu tenho esse pedacinho aqui, que é o que sobrou, tá? E o que vocês vão fazer? Eu já fiz dois moranguinhos, ó, tá? Esse moranguinho aqui é menor que o do porta-pano de prato, tá? Já fiz dois, vai ter que fazer três desse. E vamos fazer o que tá faltando, tá bom? O que que vocês vão precisar? O que que eu fiz, gente? O que que vocês vão precisar? Eu peguei uma tampa, né, vocês pegam uma tampa aí. E medindo mais ou menos, deixa eu ver aqui. Medindo uns onze centímetros, tá? Uma tampa tá por alguma coisa aí redonda, tá? Medindo onze centímetros, tá bom? Vocês vão colocar aqui em cima, ó, do tecido tricoline e vão passar a caneta, a canetinha em cima, gente, ó. Vamos passar em volta, ó. Tá vendo? Aí, vamos recortar? Ó. Cortar aqui, bonitinho. Ó, gente. Vocês fizeram esse círculo aqui, tá vendo? Aí, o que que a gente vai fazer? Você vai pegar uma linha de pipa ou linha comum de costura, tá? Vocês vão fazer um nozinho aqui. Aí, vocês vão fazer isso, ó. Dobrar assim, ó. Dobro uma vez. E depois, você vem e dobra outra vez, ó. Mais, mais uma vez, ó. Vocês vão deixar assim. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou descer e depois subir, porque eu tenho que deixar bem fechadinho aqui, tá? Aí, vocês vêm aqui, ó. Mais ou menos, ó. Ó. Então, gente, eu tô morando no lugar aqui que eu disse no último vídeo, né? No apartamento. Muito, muito bom de morar. Aqui, você não vê quase ninguém. Você não ouve barulho de nada, né? E aqui é um lugar de paz, sabe? Você morar num ambiente que é paz, que é tranquilidade. Aqui, você não vê ninguém conversando nos corredores, na escada, subindo e descendo, sabe? E eu confesso que eu tô adorando onde eu tô morando aqui. Ó, gente, o que que eu tô fazendo? Eu tô colocando uma costura um do ladinho da outra. Só que eu costumo fazer assim, tá, gente? Eu esqueci, ó. Mas, pra quem sabe, entende de costura, se fizer assim, tá bom. Mas, eu tenho esse costume de fazer isso. Mas, pra ir mais rápido, vamos fazer assim, ó. Então, se você conseguir fazer assim, do ladinho da outra, é mais fácil. Mas, ó, eu costumo fazer isso, ó. Ó. Aí, eu deixo um pedaço, um espaço aqui, tá vendo? Ó, desço aqui e venho aqui no final, ó. Eu costumo fazer isso, né? Assim, na verdade. Mas, pra quem não sabe muito de costura, é melhor fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Vocês fazem bem retinho, tá, gente? Ó. Aí, o que vocês vão fazer? Deixa eu virar aqui. Ó, vocês vão cobrir aqui essa parte aberta, tá? Ó, entra aqui nessa pontinha. Ó, sai nessa outra ponta aqui, ó. Ó como ela vai ficar do ladinho da outra. Vocês fazem bem retinho, gente. É que eu tô fazendo, não tá muito reto aqui. Mas, se vocês procurar fazer retinho, é melhor. Ó, eu vou cobrir aqui essa parte que tá voltando, ó. Ó. Ó, tá vendo? O importante é você fechar tudinho aqui, tá bom? Tá vendo? Aí eu vou subir aqui pra cima, ó. Aí, peraí. Ó. Não puxa muito, não, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Por quê? Porque vocês vão ter que virar depois, fazer isso aqui, ó. Então, gente, aqui é uma paz muito bom de se morar, sabe? Do que do local de onde eu morei, aqui na casa de condomínio e aqui perto mesmo, onde eu morava, né? E longe de pessoas tóxicas. E eu tô me sentindo muito bem, sabe? Parece que a saúde da gente até melhorou. Me sinto muito bem, sabe? Sabe quando você vê que é outro clima, sabe? O lugar onde você mora. E aqui é assim. Eu fiz umas amizades aqui, mas eu sou assim. É eu na minha. É oi, tchau, bom dia, boa noite, enfim. E eu dei tudo na minha casa, sabe? E garanto, e as pessoas que eu vi aqui são educadas. Cumprimentem cada uma a sua. Porque é onde eu morava. Tive amizades boas, que eu tenho até hoje. Mas outras tóxicas, que eu nem falei pra vocês, a vizinha da frente. Vem falar um monte da minha janela. Graças a Deus que eu tô longe dessa mulher. Ah, gente, vocês vão pegar fibra acrílica, o estimento travesseiro, tá? Mas o algodão, vocês vão colocar aqui dentro. Ó como é que fica, gente, a costura perfeita, tá vendo? Você tem que fazer aquela costura pra poder ficar fechadinho, tá? Aí vocês vão colocar aqui dentro. Vocês colocam, é... Procura fazer assim, igual, tá? Você coloca a quantidade de enchimento aqui, sabe? Pra ficar parecido, ó, tá? Se não, o moranguinho fica mais outro pouquinho menor, maior, sabe? Então, gente, graças a Deus que eu mudei, viu? Então, é muito diferente. Você sente a diferença quando você se afasta de pessoas tóxicas e... E quando você muda de ambiente. Então, gente, vocês têm que fazer isso. Faça o que você gosta de fazer. Não dê ouvido pra pessoas que veem tal palpite pra te derrubar. Não abaixa a cabeça e continue fazendo o que você gosta. Porque o que importa na nossa vida é a gente fazer o que a gente gosta e se sente bem. Entendeu? Se os outros estão criticando, deixa criticar. Porque é assim, essa pessoa está te criticando, mas olha bem e vê. E tenta saber por que aquela pessoa está falando aquilo. Entendeu? Porque a gente tem um inimigo que quer ver a gente infeliz. O inimigo, ele não quer o que você tem. Ele não quer que você tenha, que você consiga. Você entendeu? Então, vem pessoas pra te desanimar, a desanimar, vem. Só que assim, eu sou um tipo de pessoa que eu não me abalo com isso. Muito pelo contrário. Sabe o que eu faço? Eu me levanto cada vez mais. Porque eu não abaixo a cabeça. Entendeu? Porque todo mundo tem uma qualidade. Todo mundo tem um dom pra alguma coisa. Entendeu? Então, essas pessoas que vêm te criticar e sabendo que você fala demais no vídeo, mas sabendo que você explica direitinho e você está aprendendo a fazer o trabalho de artesanato, é isso que importa. Tá? Eu tenho colegas aí que tem milhares de seguidores aí que são famosos aí no YouTube. E elas sempre falam, sempre falaram. Ela falava no próprio vídeo delas, teve pessoas que criticaram e teve pessoas que elogiaram elas pela fala delas. Porque muitos saíram da depressão, muitas conseguiram se levantar na vida por causa dos comentários positivos dessas pessoas que fazem vídeo de artesanato, que eu conheço aí, que eu conheço no YouTube. Entendeu? Então, eu aprendi com elas e também aprendi a ouvir o que elas falavam ali no vídeo. Como é que elas conseguiram chegar aonde elas estão. Entendeu, gente? Então, assim, a gente tem que aceitar as críticas e não abaixar a cabeça. Porque a gente sabe que essas pessoas, por algum motivo, elas estão falando. Ou por inveja, por raiva de você estar fazendo e ela não estar. Enfim. Certo? E outra, a gente tem que ter o discernimento e não abaixar a cabeça. Não abaixa a cabeça pro nosso inimigo. Tá? Então, o que que a gente faz? Pessoas que criticou, fica em paz. Vai lá e continua fazendo. Eu gosto de fazer isso. Eu não vou deixar de fazer isso. Eu vou continuar fazendo, que nem eu faço. Entendeu? As críticas são boas, você sabia disso? Só que é assim, gente. A gente tem que ver o lado positivo. Eu olho o lado positivo. Porque eu tenho pessoas que gostam de mim, que gostam da minha amizade e dão valor no que eu faço e dão valor no que eu falo também. Então, eu me sinto melhor ainda. Entendeu? Porque no meio do negativo, é uma, duas pessoas no máximo pra te criticar, porque tá com alguma inveja, alguma raiva, enfim, porque quer ver você não conseguir nada na vida. Porque sempre vai ter na vida de todo mundo um empecilho. Não importa se é da família, se é de sangue, vai ter. Não adianta. Tá? Então, infelizmente a gente passa por coisas que isso faz parte da vida. Que isso é, como é que eu posso te dizer, é uma permissão de Deus. Eu aprendi muitas vezes pra vocês ter o discernimento de saber quem são as pessoas. E eu aprendi a ter discernimento de como são as pessoas. Quem gosta de mim e quem não gosta. Entendeu? Então, como na Bíblia diz que nem Jesus, como muitos falam que na Bíblia que nem Jesus agradou a todos, isso é verdade mesmo. Nem Jesus agradou a todos, ninguém tá pra agradar a ninguém. Mas lembre-se que tem que pensar e olhar o lado positivo e saber que tem pessoas que gostam de você e respeitam o teu trabalho e respeitam o que você faz e tá ali do teu lado. E você sente alegria e paz com essas pessoas, que essas pessoas eu já tenho há muitos anos. Entendeu? Às vezes, que nem eu fiz essa amizade há pouco tempo onde eu morava aqui, eu vi, depois que eu comecei a conviver mesmo com essa pessoa, eu não acreditei que essa pessoa fosse tudo isso. Tentei ajudar essa pessoa, mas infelizmente a bronca dessa vizinha da frente queria que eu abaixasse uma cabeça, mas eu não abaixei não. Entendeu? Não abaixei, tô aqui. Tá? Então, foi o que eu falei pra vocês. Eu vou continuar falando, vou continuar, eu não sou muda. Tá bom, gente? Então, eu só vou falar uma coisa rápida aqui pra vocês. Essa vizinha da frente é muito rápida, gente, eu não quero culpar o tempo de ninguém, é só pra desabafar aqui. E esse vai ser o último vídeo que eu vou falar dessa vizinha aí, que eu tô falando pra vocês, que jamais você tá olhando por respeito. Ela chegou na minha janela, olha o que aconteceu, gente, é rápido, gente. Ela me deu uma planta chamada Zamiocuca. Eu sempre ouvi falar esse nome, mas eu não sabia muito que planta que era essa. Zamiocuca é uma tal de planta que diz que é planta da fortuna. Tudo bem, eu gosto muito de planta, conheço, assim, não conheço muito nomes, assim, são poucas plantas que eu conheço nome. Mas eu tinha ouvido falar Zamiocuca. Essa vizinha me deu essa Zamiocuca. E eu achei linda, beleza, obrigada, Deus abençoe, né? Aí tudo bem. Aí me veio uma ideia na mente, que a gente que é artesã, né? E a gente que tá fazendo vídeo no YouTube, a gente tem que procurar ter ideia na mente. Meu, o que que eu vou fazer? O que que eu vou ensinar? Porque a preocupação da pessoa que faz vídeo no YouTube, ela fica pensando, o que que eu vou ensinar? Ah, eu preciso ensinar alguma coisa, sei lá, né? Então, eu tive a ideia de fazer o quê? Como o meu ponto forte é fazer flor de meia de seda, a minha experiência em chinelo, né? E eu resolvi fazer a Zamiocuca e meia de seda, que é a coisa mais fácil do mundo, mais fácil que isso aqui. Você só pega o arame, a meia e rapidinho você faz essa plantinha Zamiocuca. Muito mais fácil que fazer isso aqui. E isso eu te garanto, tive a ideia de fazer essa plantinha Zamiocuca. Aí eu fiz esse vídeo que eu tenho aí no meu canal, a plantinha de Zamiocuca, né? De meia de seda. Mas foi tão fácil de fazer, gente, tão rápido, que eu pensei comigo, meu Deus, ficou igualzinha a plantinha que a colega deu pra mim, entendeu? Uma amiga, né? Da onde você ainda me deu. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei essa Zamiocuca, ela tava num vaso de parede, né? Esses vasos suspensos, sei lá como é que é o nome, que você coloca na parede. Eu coloquei num vasinho pequenininho pra mostrar pra vocês. Como ela tava muito pequenininho, eu coloquei num vasinho amarelo. Aí, pra mostrar pra vocês a Zamiocuca de verdade e a Zamiocuca de meia de seda falsa, né? Pra mostrar pra vocês como que ficou igual. E eu mostrei no vídeo e eu consegui fazer. Aí, essa vizinha viu, quando foi num... Teve um dia que ela bateu na minha janela, mas essa mulher chegou furiosa. Engraçado que a gente não tinha brigado, não tinha nada. Chegou furiosa na minha janela falando assim. Porque no dia que ela me deu essa planta, ela falou assim. Você conhece a Zamiocuca? Eu falo, ah, já ouvi falar, fulana. Ah, tá, é essa aqui, eu vou te dar e me deu. Entendeu? Ela ia ver que planta que era, beleza. Só que eu, gente, quando eu vou fazer alguma coisa que vem ideia na minha cabeça, que nem o pezinho de porta da moranguinho, que foi uma ideia minha, exclusiva, minha, pezinho de porta pra quarta de pesquisa, a ideia é minha. Eu pesquisei na internet pra saber como é que é esse moranguinho e a florzinha no painel do desenho dado, o desenho moranguinho. E eu olhei e pesquisei no Google pra ver as fotos. Pra tentar fazer igual. Que era um moranguinho caído de um lado, um moranguinho caído do outro e a florzinha no meio, né? Aí eu olhei o painel de bolo, ou, olhei o painel de festa, olhei o bolo, né? A foto lá, né? Aí tudo bem. E as ameocuca, eu fiz a mesma coisa, gente. Que ela falou pra mim que aquela planta era as ameocuca, eu pesquisei no Google também, pra saber se é as ameocuca mesmo. Entendeu, gente? Então, eu pesquisei no Google e vi que era tal das ameocuca mesmo que essa colega amigona falou que era as ameocuca. E era mesmo. Aí ela chegou na minha janela, ela pegou e falou assim, ela viu meu vídeo, porque ela fala que ela não pode assistir muito vídeo e tal. Beleza. Só que ela sempre tava olhando meus vídeos nas minhas redes sociais. Porque ela disse que não podia mexer muito no aparelho de celular por causa da problema de saúde que ela tem. Que eu não vou dizer que por respeito à pessoa e respeito o nome dela também. Entendeu? Você sabe o que ela fez? Ela olhou meu vídeo, eu via que ela olhava todos os vídeos que eu colocava no meu face, né? Pra quem disse que não podia mexer muito em celular, por devido à enfermidade que ela tem. Então, assim, ela tava sempre ali vendo. Né? Porque eu coloco meus vídeos de vez em quando no face, eu já até parei um pouco de pôr. Aí, tudo bem. Aí ela veio na minha janela e falou, Ué, você fez um passinho? Falou bem assim, gente. Ríspida. O pessoal quando fala ríspida com você, gente, e você não tá brigada, não tá nada, é porque a pessoa tá com inveja. Em vez de raiva do que você tá fazendo. Ela veio na minha janela toda ríspida e eu toda calma na santa paz, procurando não esquentar a minha cabeça. Entendeu? Não ficar nervosa. Quanto que eu me sugiro quando ficar nervosa com uma mulher tóxica desse. Ela falou assim, Ué, você fez um vasinho de examinou cuca? Você nem sabe se essa planta examinou cuca? Eu falei pra ela, Ô, fulana, eu pesquisei no Google. Você mesmo falou que era as a minha cuca, você que me deu a planta. Eu pesquisei depois. Eu sempre olho pra confirmar, pra ver se é isso que você me falou. Ah, mas, né? Me deu as costas, gente. Você entendeu? Aí eu percebi o quanto que essa mulher é tóxica e invejosa. Como é que pode a pessoa te dar a planta, falar que é as a minha cuca, aí eu oiteei, a ideia legal pra fazer esse vasinho, pesquiso no Google, gente. Eu não sou boa. Pesquiso no Google e vi que era as a minha cuca, a minha pessoa vai falar esse monte pra você. Você nem sabe se as a minha cuca. Como é que você vai fazer? Vai fazer um vídeo sem saber o que que é. Você entendeu? Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Se a pessoa tem depressão ou não, a gente tem que tomar cuidado. A gente fala com calma, isso, aquilo, porque essas pessoas, a gente tenta ajudar. Mas se você ver que você não tá conseguindo ajudar, se afasta, gente. E ora a Deus e pede pra Deus abençoar ela longe de você. Porque ela quer jogar os problemas dela tudinho em cima de você e você não consegue carregar. Porque a gente não consegue carregar nem os nossos próprios problemas. Você entendeu? A gente faz a nossa parte. Porque Deus sabe o quanto que a gente tem um coração bom e quer ajudar o nosso próximo. Mas se você ver que o próximo tá atrapalhando a tua vida, tá querendo te intoxicar, sai de perto. Tá? Não fica com dó, não. Fica com dó, sim. Mais longe de você. Porque Deus tá vendo. E Deus não vai te castigar. Tá? Então, eu ouvi o quanto que essa pessoa é tóxica. Entendeu? Eu fiquei chateada do jeito que ela veio falar comigo. Mas depois eu comecei a juntar o quebra-cabeça e fiz o quebra-cabeça dela. Eu ouvi o quanto que ela é tóxica. Que a pessoa que só vem falar mal dos meus vídeos, não me ajuda em nada, nunca pagou minhas contas, nunca pedi esmola e também nunca quis nada dessa mulher. Você entendeu? Então, essa mulher tá querendo se achar que é melhor aonde? Que a gente só é melhor, sabe quando? Quando a gente tem a humildade. Quando a gente sabe falar com o nosso próximo e a gente respeitar a pessoa, dependendo do que ela faz ou não. Não interessa o que a pessoa faz. Se a pessoa gosta de fazer tal coisa, não interessa. O importante é você fazer o que você gosta e se sente bem. Entendeu? Não vamos ficar dando palpitinho no que a pessoa faz. Entendeu, gente? Vamos respeitar. Então, eu comecei a ver. Falei, como é que pode? Ah, mas essa pessoa não tá bem das... Não é que não tá bem, não, gente. A pessoa tá bem, sim. Você sabe por quê? Que a pessoa respondeu desse jeito? Porque ela tá furiosa porque você tá fazendo vídeo, tem um canal no YouTube. Que eu, sabe? É um canal que eu falei pra vocês que eu ia deixar no privado, mas eu resolvi deixar pro público porque não custa ensinar. Por mais que eu fale, não custa. O importante é eu estar ensinando a pessoa a fazer. Entendeu? Eu não tenho milhões de seguidores aqui pra poder editar vídeo e fazer só aquela amostra lá do começo até o fim do artesanato que acabou. Eu não sei fazer isso e também não quero aprender no momento. Então, assim, eu falo pra vocês, gente. Quem quiser ver, o vídeo tá aí. Tá? A pessoa quer aprender, fazer e vender. Pode ter certeza que se ela fazer e vender, ela vai vender. Ou a pessoa que participa em feirinha é melhor ainda. Coloca essas coisas. Chama atenção, gente. Tá? Então, eu passei um tipo de situação dessa. Fora aí outras coisas que eu passei que essa mulher falou um monte na minha janela. Aí eu falo pra você. Eu não fiz nada pra essa mulher. Entendeu? Meu marido ficou espantado. Meu filho ficou espantado também porque até então a gente achava ela legal. Uma pessoa que a gente achou que era de um jeito. Mas a gente viu que não tinha nada a ver. A gente se enganou e ainda meu marido falou. Eu sempre falei pra você. conversa menos. Eu falei pro meu marido. Eu sempre conversei menos com ela. A gente quase não se via. Mas depois que eu comecei a conviver mais que ela teve mais tempo pra ficar perto de mim que eu fui ver quem é essa mulher. Eu falei pro meu marido. Eu falei, você tem que entender também. Eu falei pro meu esposo. Que tem coisas que Deus permite a gente passar porque Deus tá te dando discernimento pra saber quem são as pessoas que têm a sua volta. Tá bom, gente? Então, infelizmente eu passei isso. E o ruim é o quê? Que o meu filho ele gostava muito dessa mulher. Entendeu? Até um dia ela entrar dentro da minha casa que ela não tinha costume de entrar porque a gente não se via muito. Quando ela das poucas vezes que ela entrou ela veio falar até mal da minha casa que minha casa era igualzinha a dela. Casa de condomínio. Então, falou até mal do quadro do meu filho com a namorada dizendo é, sou muito novo nem sabe se vai ficar junto. Gente, qual é a mãe que gosta de ouvir uma pessoa falando isso do seu filho? Por mais que seja um jovem, gente, não interessa. Se o seu filho ou sua filha tá namorando com um rapaz trabalhador um jovem que já tá trabalhando uma moça direita gente, qual é a mãe e o pai que não fica feliz? Aí você pega uma pessoa dessa achando que a sua amiga que é amiga é da onça e fala isso de um quadro do seu filho, gente. Gente, eu me segurei o máximo possível pra não perder a paciência com essa mulher mas só Deus sabe o que eu passei. Então, eu fui parar no médico de tanta dor no corpo de uma coisa que eu tava sentindo que eu não sabia o que que era. Entendeu? E o médico me passou um remédio e me mandou pra casa. Então, eu passei mal das coisas que ela veio me falar pra você ter ideia. Às vezes, a pessoa é tão negativa tão tóxica que a gente fica doente por incrível que pareça porque o lado ruim da pessoa tá jogando tudo pra cima de você porque a pessoa não tá feliz. Só que assim, gente, se a pessoa não tá feliz, eu não posso fazer nada. O muito que eu posso fazer é orar. Só que também, gente, não dá pra você ter uma amizade com uma pessoa dessa que fica só te falando coisas ruins querendo que você abaixa a cabeça querendo que você fique infeliz, gente. Comigo, não. Se eu tô feliz do jeito que eu sou pelo pouco ou muito pra mim porque diz que o pouco é muito com Deus pelo pouco que eu tenho pra mim é muito com Deus. Então, gente, eu não abaixo minha cabeça, não. E não me entristeço por causa dos outros, não. Eu só pedi pra Deus que eu queria sair do lugar onde eu morava e Deus me tirou de lá e me colocou num lugar melhor. E Deus falou e cumpriu. E eu tô num lugar bem melhor e longe dessa pessoa tóxica que veio falar até do meu filho com a namorada. Aí eu falo pra você isso é a amizade que você quer pra você? Eu queria ver se você ia querer uma amizade dessa pra você de chamar uma pessoa dessa pra conversar dentro da tua casa e falar. Não sabe nem se vai ficar jorando. Aí vem falar ríspida, gente. Ríspida. Falar do quadro do teu filho mas não interessa, gente. Se a pessoa não tá bem ou tá bem ou não tá não interessa, gente. Tá? Porque eu sempre respeitei essa mulher nunca falei mal da família dela muito pelo contrário eu sempre elogiei ela sempre elogiei a família dela sempre achando que ela era certa mas depois eu fui ver que ela é brigada com a família toda e ela fala que é certa mas ela é errada de todos porque não existe uma pessoa brigada com a família toda ela se acerta e os irmãos serem tudo errado. Entendeu? Aí eu comecei a entender quem é ela porque eu era uma simples amizade de pouco tempo e passei por uma coisa besta, idiota da boca dos outros passei por isso porque Deus permitiu e Deus fez eu entender e Deus falou eu tirei da tua vida eu fiz um livramento na tua vida ainda Deus falou isso comigo porque, gente eu sou uma pessoa eu sou fraca eu sou errante tá? Eu sou falha eu sou cheia de erro mas eu procuro ser humilde e respeito os outros tá? mas quando eu vejo que tem amizades assim eu me afasto e nem convido pra vir na minha casa tá? Eu já parei de ser aquela bobinha que eu era ai, vem aqui em casa vem o seu que e a pessoa não vem tudo bem não tem tempo não tem problema mas se a pessoa gosta de você nem que seja uma vez no ano ela nem te vê liga pra você enfim tá? Então eu falo pra vocês gente a gente tem que saber de ser minhas pessoas porque hoje em dia a gente não tá fácil de viver do lado das pessoas porque quando você tá bem sempre vem o inimigo pra querer te derrubar mas não deixa gente não deixa mas também não vamos ficar batendo boca brigando não que nem eu fiz eu aguentei calada essa mulher mas Deus falou Deus falou eu te dei o discernimento você entendeu e tirei você de lá te fiz um livramento na tua vida e deixa que todos aqueles que fizeram mal na sua vida e te quiseram colocar pra baixo Deus falou tá nas minhas mãos Deus falou eu vou devolver tudo de volta pra pessoa então eu tô em paz tá? eu tô em paz sair da onde eu saí tranquila sem dever no nada tá? porque aonde eu morava tem pessoas que me enxergam sabem muito bem como é que eu sou e me respeito essa essa Karen ela sempre ficou na dela sempre ficou dentro da casa dela e me respeito e eu tenho amizade até o dia de hoje porque ela sabe como é que eu sou essas pessoas de bem que eu conheço tá? então foi isso que eu passei gente e muitas outras coisas que eu não vou entrar em detalhes que eu não quero ocupar o tempo de ninguém mas eu passei por uma situação dessa complicado quando eu falei pro meu filho que essa mulher falou do quadro dele falei pra namorar dele meu filho não acreditou e meu marido menos ainda meu filho ficou tão chateado tão chateado gente que eu nunca vi e meu filho já vai fazer em breve ano que vem agora vai fazer dois anos que ele dá com a namorada dele ele não fez nem 18 anos ele vai fazer aí eu falo pra você uma pessoa dessa vai falar isso daí pra mim no quadro do meu filho com a namorada dele no ano passado entrando dentro da minha casa entendeu? mãe nenhuma gosta se fosse filho dela ou filha dela ela não ia gostar você entendeu gente? então a gente tem que saber tá? as pessoas que estão ali pra te elogiar pra quem não quer não quer te elogiar e fica te criticando essas pessoas ficam te criticando sabe o que você faz? sai de perto evita a conversa não fica dando brecha sai de perto e não arruma briga não gente entendeu? não arruma briga faz que nem eu fiz tá? porque se tá nas mãos de Deus Deus falou que ele vai devolver tudo aquele mal pra pessoa de volta então a gente eu tô em paz tá? então o que eu faço aqui gente o que eu poder ensinar eu vou ensinar eu tenho muita coisa pra ensinar gente tá? então eu tô aqui pra ensinar tá? então a partir de agora não vou ficar mais falando nada do que eu passei só tô só desabafando tá bom gente? pra que vocês que fazem o trezanato não abaixem a cabeça faça o que você gosta não dá ouvido pra críticas deixa as pessoas te criticar não arruma briga com essas pessoas tá? porque elogio não vai vir muito fácil não mas gente entenda uma coisa eu tô aprendendo eu aprendi e vou continuar fazendo porque eu quero vender tô vendendo e acabou entendeu? faça a sua parte e deixa os outros a boca dos outros pra lá tá bom? faça que nem eu faço tá bom gente? porque pode ter certeza quem gosta de você vai tá sempre do teu lado entendeu? quem não gosta não liga não tá nem com você tá com raiva da sua prosperidade da sua paz parece que a paz é a coisa que mais irrita os outros você e a tua família gente sai de perto tá? porque ninguém me te ajuda não se a pessoa poder te atrapalhar ela vem entendeu? só que a gente não pode dar brecha tá? então faça isso gente tenha discernimento das amizades que vocês têm faça o que você gosta não dá ouvido pra quem é tóxico sai de perto se houver muita crítica fique quieto não arrume briga e sai fora tá? se tiver que dispensar dispensa amizade mas sem brigar mas mantém a distância a melhor coisa que você faz é você ignorar esses tipos de pessoa tá? porque no fundo elas não querem ver teu bem tá? só que Deus quer tá? se Deus é por nós quem será contra nós entendeu gente? então entenda uma coisa entenda essas coisas tá? então vamos fazer gente vamos fazer isso aqui logo não quero ocupar mais o tempo tá? a partir de agora meus vídeos agora vai ser uns vídeos normal sem ter mais conversa tá? desculpa qualquer coisa tá gente? ó ó gente aí vocês vão fazer isso vocês vão colocar aqui dentro aí vocês vão fazer assim ó vamos costurar aqui? então gente gente é infelizmente eu passei por isso infelizmente eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso mas gente tem coisas que vem que é pra Deus mostrando pra gente você saber a gente não entende ó vocês vão fazer isso gente ó vocês vão passar pro outro lado ó ó vocês vão fazer isso ó saiu de um lado saiu do outro ó gente vocês vão ó no tecido do outro lado também porque senão deixa eu ver aqui acho que esse aqui tá mais cheio é infelizmente ser humano gente não é fácil de lidar hoje em dia gente é na é em geral tá? não importa o pobre o rico não interessa no geral é no trabalho é na casa é até dentro da igreja gente a gente o que faz o local não é igreja não é escola não é trabalho é as pessoas tá? então em qualquer lugar que você estiver trabalhando nisso aqui você tem que ter o discernimento das pessoas sempre vai ter um que vai querer te ajudar e outro que não vai querer te ajudar tá? quem faz o ambiente são as pessoas mas por causa dessas pessoas você se afasta dos ambientes que são bons de ir entendeu? ó gente vocês fizeram isso ó o que que eu vou fazer gente? como eu saí aqui eu vou entrar em todas essas dobras aqui onde tá a linha e vou sair desse lado aqui eu gosto de fazer isso ó pra poder apertar aqui ó tá vendo? aí deixa eu dar uma arrematada aqui então gente quem faz o local são as pessoas problema não é o lugar onde você vai é as pessoas tá? então infelizmente a gente encontra pessoas boas mas infelizmente sempre tem que ter uma um tóxico ali por perto infelizmente ó gente não sei se fizeram isso vocês vão fazer três tá? aí o que que a gente vai fazer? vamos fazer essa essa folhinha verde vocês vão fazer quatro folhinhas tá? eu deixei aqui três ó já cortado ó tá vendo? vamos fazer a que tá faltando vocês vão pegar gente pra quem tem tubo modelador o maior número sete ou uma tampinha que mede sete centímetros tá? vocês vão colocar aqui no tecido isso aqui é um pedacinho que sobrou gente então eu tô aproveitando tá? isso aqui é a tricoline também verde ó vocês vão passar em volta tô no modelador número sete ou uma tampinha de sete centímetros tá? aí vocês vão cortar eita que eu fiz aqui ó ainda vou guardar esse pedacinho pra fazer a tampinha do moranguinho gente acho que eu cortei meio torto aqui gente peraí é não é fácil não gente mas a gente não pode ficar só vendo o lado negativo porque essas pessoas negativas elas querem que você fique que nem elas você chega no lado negativo falando mal da família falando mal do seriquem sabe? então gente vamos sair fora entendeu? deixar a vida dos outros pra lá e cuidar das nossas vidas sabe? porque parece que não o dia passa muito rápido entendeu? a gente sempre tem coisa pra fazer se você trabalha fora você ainda tem que cuidar de casa isso aquilo é serviço dobrado então mesmo que você não trabalhe você tem serviço de casa pra fazer também então o dia passa tão rápido pra quem não trabalha fora parece que não mas eu falo pra você então pra gente ficar se alimentando dessas pessoas tóxicas gente não vale a pena você só vai ficar com o seu pensamento negativo cada vez mais igual a elas ó gente tem quatro tá? rodinha aí vocês vão fazer a mesma coisa vão dobrar aqui e aqui ó assim tá bom? então a gente perde um tempo danado com essas pessoas então gente se você ver que não vale a pena sai de perto não fica com dó gente porque essas pessoas não tão com dó da gente elas não tão com um pingo de dó elas querem que você caia elas não querem que você consiga elas não querem o que você tem muitas vezes porque até então elas não precisam elas não querem que você consiga as coisas ó vocês vão fazendo isso ó gente é em todo lugar tá? é trabalho isso, aquilo tá gente? eu tenho experiência da vida eu já passei dos 40 então eu tenho eu me lidei com muitas pessoas entendeu? eu conheci muita gente tóxica no passado e graças a Deus que as pessoas tóxicas nem faz parte da minha vida no dia de hoje pessoas tóxicas, sabe? sabe aquelas pessoas pessoas tóxicas com uma amizade que nunca te ajudou? ó vocês vão fazendo isso gente vocês vão colocando um do lado do lado da outra ó então gente eu só tenho a agradecer a Deus que dá valor nas pessoas boas que tão do meu lado que são poucas porque a gente não precisa de muita amizade gente, ó tá? a gente não precisa de muito parente também do nosso lado que nem parente também não liga muito pro outro então os parentes lá e nós aqui ó gente, ó eles vão fazendo isso então é um parente ou outro aí sabe gente eu mesma tenho parente que nem liga então também não ligo sabe? então é um parente parente lá e eu aqui ó gente vocês dobram assim ó eu já agradei muito parente sabe? isso aqui tentando ajudar mas na hora que você precisa que eu precisei que eu fui pedir ajuda gente o pessoal fez ter cara feia parente minha uma vez que eu passei uma situação aí eu sei que eu procurei ajudar procurar ver isso e aquilo pra pessoa parente mesmo que eu não vou nem dar uma dica aqui nem nada quando eu fui precisar de uma ajuda que foi uma vez que eu não vou nem dizer também nem dar dica também a pessoa não gostou que esse cara feia então eu falei pro meu marido engraçado que a gente já ajudou tanta gente meu marido já amou tanto emprego pra tanta gente eu falei pro meu marido é mais fácil a gente ajudar do que a gente pedir uma ajuda pros outros outros nos ajudar porque na hora que a gente precisa porque minha mãe evita pedir ajuda pros outros outros faz cara feia só que eu acho engraçado que na hora que você ajuda a pessoa vem com um sorriso no rosto isso aquilo agradece beleza porque quem nos paga depois é Deus entendeu não que eu tô fazendo isso que é uma coisa de troca eu não quero porque Deus me recompensa depois só que são pessoas que na hora que você precisa de elas não vem te ajudar entendeu então eu falo pra você eu sempre fiz sala pros outros sempre procurei sabe as amizades que eu tenho aqui com ele que já conhece há muito tempo sabe muito bem que eu faço sala isso aquilo trato bem e são amizades que eu gosto mas eu já fiz mas eu já fiz muita sala com esse tipo de parentes pessoas tudo bem que na casa deles me tratam bem também só que assim eu falo uma coisa pra vocês nunca foram assim de que tá muito próximo né às vezes são pessoas caseiras mas eu falo uma coisa que você quer que eu te falo quando a pessoa gosta de você nem que ela liga uma vez por ano entendeu então o que fazem comigo eu tô fazendo mesmo ah eu sempre fui atrás então não quero ir atrás também não vou atrás então é a pessoa vivendo lá e eu aqui entendeu porque a vida é corrida tem que trabalhar tem que pagar conta isso aquilo e acabou e amanhã é outro dia e assim vai indo né então a gente tem que saber cuidar da nossa família entendeu é cuidar da sua família e cuidar do que é seu tá porque parente vem depois porque eu sempre vi isso nos parentes que eu tenho não tô falando mal não tô falando que é verdade Deus é o meu testemunho então deixa eles lá eles lá e eu aqui entendeu só que eu já fiz muitas que tem muita cabeça de querendo agradar de mostrar isso aquilo quem eu sou mas infelizmente eu era muito ingerida muito boa mas hoje hoje não hoje eu vivo a minha vida pra minha família pras coisas que eu gosto de fazer e tô lutando pra ainda chegar cada vez mais lá na frente porque a minha visão é lá na frente eu não vivo de passado e vivo o presente e o futuro a Deus pertence porque quem vive de passado é pessoas atrasadas então gente a gente tem que pensar enquanto a gente tá aqui no presente enquanto a gente tá viva procurar fazer o melhor possível e ver e procurar ter um futuro melhor mas o futuro a Deus pertence então gente não viva de passado deixa o passado pra lá deixa as amizades tóxicas pra lá deixa aquelas pessoas que nunca deram valor pra sua amizade pra lá não fica com dó gente ore por elas elas lá e você aqui tá pense mais em você porque muitas vezes a gente pensa tanto nos outros tanto nos outros que na hora que você precisa ninguém tá nem aí pra você que nem eu já passei esse tipo de situação de pedir ajuda e a pessoa me negar porque comigo nunca tive tempo ruim a não ser que me pediu uma coisa e não der mesmo um exemplo mas dificilmente eu sempre eu dificilmente eu neguei uma ajuda isso aquilo e muito pelo contrário eu sempre assim a pessoa não me pedia ajuda mas eu ia lá me preocupava não deixa eu ver sei lá um exemplo preço de tal coisa pra pessoa pra pessoa pra pessoa pagar mais barato entendeu mas comigo nunca fizeram isso comigo nunca entendeu então hoje hoje como eu passei dos 40 e tô amadurecendo e cada dia que vai passando eu vou aprendendo como é que é a vida porque a vida é é é muito a gente vive de muita ilusão né então eu vi que a vida não é como a gente pensa eu vi que a vida muita coisa é bobeira da nossa mente é muita ilusão muita bobeira então hoje em dia eu não faço mais faço sala sim pras amizades que eu tenho muito antiga e que eu tenho poucas amizades até as amizades que eu já apontei o dedo essa é aquela entendeu gente então essas pessoas eu trato com o maior prazer e faço sala mesmo mas aquelas pessoas que não ligam pra mim eu também faço mesmo então gente não vamos ficar se preocupando com pessoas que não estão se preocupando com você tá fica a dica aí tá bom gente isso não é querer ser ruim mas Deus tá vendo sabe o que importa pra Deus que Deus tá vendo seu coração quanto bom é seu coração Deus tá vendo que você não é uma pessoa ruim Deus tá vendo que você não tá desejando mal pra pessoa que Deus tá vendo que o quanto você desejou bem pra pessoa tem todo daí a pessoa não quis e a pessoa não tá nem aí pra você então o que que você faz Deus tá colocando na tua mente deixa na minha mão e fique quietinha na sua deixa tudo nas mãos de Deus gente porque Deus ele faz pode demorar mas Deus ele faz tá bom fica a dica aí tá ó gente vamos sem muita conversa porque eu tô muito caladeira ó gente ó vocês vão fazendo isso ó então deixa pra lá né gente e a vida segue né ó ó gente e Deus ele dá um dom pra cada um né se não fazer artesanato faz outro tipo de coisa faz uma faculdade ou vai ser uma professora ou vai ser um enfermeiro enfim né então ó ó aí você vem pra cá pra lá e pra cá ó gente vamos fazer isso agora vamos juntar aqui ó na outra eu vou pegar aqui onde tá a costura tá ó ó eu vou aqui nas dobrinhas peraí deixa eu puxar pra cá ó gente eu vou entrar aqui nessas dobrinhas porque eu gosto de ver ela bem encostadinha na outra não sei lá fica bem presa né ó tá bom gente eu vou entrar em todas elas essas dobrinhas aqui onde tá as costuras tá eu acho que ela fica bem presa eu não sei ó aí vou entrar na próxima então gente eu falo pra vocês eu tô de cabeça erguida não devo nada pra ninguém entendeu e tô muito em paz tá muito em paz e procurar não contar os seus sonhos não conta nada dos seus sonhos pra ninguém porque o inimigo ele quer vir e fazer de tudo pra você não conseguir e consegue viu gente se você deixar não conta os seus sonhos você conta sim quando acontecer porque já aconteceu não vai ter como entendeu e mesmo assim o inimigo de todo jeito vem querer te desanimar mas não conta gente seus sonhos entendeu porque a gente prender a ficar porque dizem que que a palavra que a palavra é prata mas que o silêncio vale ouro mais ou menos assim né tem uma frase que é assim né então gente o silêncio vale ouro não conta essas coisas porque a gente não contando e mostrando o que tá fazendo eu já passei por isso só que eu passei com uma vizinha tóxica entendeu gente mas eu tô liberta dessa pessoa graças a Deus e não devo uma ruela pra ela ó gente vocês vão fazer isso ó tá vendo como ela ficou bem presinha aí vamos colocar aqui no moranguinho o que que a gente vai fazer ó gente eu vou fazer assim pera deixa eu puxar aqui ó o negócio de pegar vou fazer o seguinte aqui onde tá esse risquinho eu vou deixar assim ó que nem tá aqui ó quer ver ó risquinho aqui assim e aqui uma parte pra cá da folhinha outra parte pra cá e risquinha no meio tá vou fazer igual também ó vou colocar bem no meinho aqui ó deixa eu ver aqui ó uma folhinha pra cá outra folhinha pra lá e o risquinho aqui tá aí a gente vai colocar aqui tá ó o que que a gente vai fazer deixa eu olhar aqui eu vou entrar aqui ó gente na assim ó ó ó e vocês vão entrar aqui embaixo eu saí aqui tá vendo entrei aqui nessa folhinha de baixo que ela é dupla ó você não deixa aparecer aqui não tá você entra na folhinha de baixo ó tá vendo aí eu saí aqui saí do outro lado aí eu vou entrar aqui dentro do moranguinho ó ó mais ou menos tá a costura tá vendo gente ó como ela tá bem presa aí o que que eu vou fazer eu vou entrar onde eu saí na costura aqui e vou sair pra esse lado de cá ó aí vocês vão centralizando aí bonitinho tá gente ó vou entrar aqui na parte de baixo e vou sair aqui embaixo ó onde eu saí mais ou menos ó perto da da linha do outro lado ó e vou puxar ó pra ir prendendo aqui né aí eu vou sair vou entrar aqui na linha aqui embaixo eu vou sair do lado de cá nessa outra folha ó puxando peraí gente e vou entrar nessa folhinha aqui também de baixo ó e vou sair do lado de cá perto da da linha aqui ó próximo ó tá vendo tá prendendo né gente aí eu vou entrar nessa aqui na linha aqui do lado ó e vou sair do lado de cá ó gente vou puxando ó vai puxando peraí aí eu saí aqui peraí deixa eu vir mais pra cá porque eu saí bem na hora tá a costura aqui a costura do morango peraí deixa eu sair pra cá peraí vocês vão segurando vou entrar aqui na folhinha aqui embaixo ó então tem mulher tem mulheres aí na que vai procurar fazer que não tem ideia o que é flor de merceda você acredita é igual chinelo né que começou essa moda de fazer chinelo com pérolas estrais né tinha mulher que nem sabia o que é chinelo bordado hoje tem um monte de artesão fazendo né chinelo no vídeo no youtube e tal e eu aprendi a fazer chinelo através do youtube mesmo gente mas eu não faço muito vídeo assim porque é o que tem de artesão fazendo chinelo bordado né um mais lindo que o outro né ó gente eu vou entrar aqui do lado de cá e vou prender melhor aqui essa florzinha essa folhinha verde tá vocês vão olhando gente aprendendo direitinho deixa eu arrumar esse moraninho já tá todas presas tá deixa eu arrumar aqui um pouco melhor gente peraí então eu aprendi fazendo com essas artesão falando às vezes com o filho por perto às vezes o filho não deixa gravar direito então eu nunca esquentei a cabeça com elas falando sabe eu sempre achava até engraçado elas falando tal mas elas mas que elas ensinaram bem elas ensinaram e eu aprendi a fazer né então cada um é cada um gente né só que felizmente o ser humano ele é assim mesmo ele quer tá incomodado eu penso assim se o vídeo da pessoa tá incomodando sai fora vai pra outro vai procurar alguém que faça igual que muitas vezes não vai ter faz igual a você às vezes tem coisa ali que é exclusiva sua né que tem as artesãs que nem sabe que você existe que fez aquele vídeo exemplo né pra poder copiar de você então é exclusiva minha se a pessoa fazer um vídeo no youtube fazer o mesmo que o meu um exemplo entendeu pode ter certeza você vê a data que eu fiz o meu e a data da pessoa tá bom então gente é infelizmente ser humano é isso aí tá eu tô arrumando aqui pra poder aprender melhor tá vocês vão olhar a minha coisa fácil tá porque acho que eu puxei muito aqui acho que eu tô com a mão pesada hoje deixa eu prender esse moranguinho pra cá peraí agora você prender o morango né peraí gente ó ó gente o que que eu vou fazer sobrou esse pedacinho de linha mas eu vou ter que colocar mais depois ó eu vou pegar essa ó vocês vão ter que fazer isso nos moranguinhos nos três moranguinhos vocês vão pegar um pedaço de fita aí mais ou menos um pouco mais com palma de uma mão que é melhor sobrar do que faltar tá vocês vão fazer isso nos três moranguinhos eu tenho essa fita aqui ó a fita cor cor folha né vocês podem pegar também esse cordãozinho aqui o barbante verde que eu tenho aqui tá por aqui também se quiser ou rabo de rato enfim tá eu prefiro a fita então eu vou pegar aí mais ou menos aí um pouco maior que o palmo da minha mão tá ó tá e vou o que que eu vou fazer gente eu vou costurar aqui ó e vou o que que eu vou fazer gente eu vou pegar esse lado do cetim bonito tá esse risco onde tá o risco da a gente costurou vai ficar atrás do porta chave e aqui a frente tá ó liso então eu tenho que pegar essa parte do cetim deixar aqui na frente ó entendeu porque o lado do cetim fica bonito com a frente do moranguinho e aquele lado que não tem brilho atrás do da costura tá então vamos costurar aqui o que que eu vou fazer gente eu vou prender essa não vou nem colar agora tá é melhor costurar primeiro do que colar ó eu vou costurar essa fita aqui ó muito fácil gente peraí ó o lado do cetim aqui na frente ó olha bonitinho aí vocês costura aqui gente na folhinha ó vou aproveitar aqui essa linha né vou ver aqui ó porque depois a gente vai jogar a tampa e colocar a tampa em cima então ela acaba colando né então fica seguro também ó deixa eu ver aqui vocês vão olhando gente vê se tá bem preso peraí opa tô puxando muito aqui peraí acho que eu vou arrematar aqui mesmo gente porque senão a linha não vai dar peraí deixa eu ver olha o cetim aqui né ó vou arrematar aqui se não não vai dar a linha ó deixa eu arrumar aqui peraí deixa eu ver como é que tá o maninho tá bonitinho ó opa ele tá assim quer ver ó cetim aqui ó aquele lado acetinave que bonito tá vendo e aqui as costas da costura aí o lado sem brilho pra trás tá aí o que que a gente vai fazer deixa eu fazer essa tampinha tá bom vocês vão pegar aí ó pra quem tem tubo modelador vocês vão pegar o tubo modelador número 2 pra quem não tem tubo modelador vocês vão pegar uma tampinha pequenininha que mede olha aqui tá dando dois centímetros e meio mais ou menos viu gente mais ou menos isso tá aí vocês vão passar a canetinha em volta ó né aí vocês vão cortar em volta bonitinho né ó deixa eu pôr isso aqui pra cá ó vocês vão fazer assim ó que pequenininha né vocês vão dobrar assim igual vocês vão com cuidado vou segurar aqui na pontinha dobrar igual assim vocês vão fazer só um cortinho aqui no meio pouco hein porque senão ele abre todo ó deixa eu ver o tanto que você acha que vai entrar a fita aqui ó tá vendo aí vocês vão colocar aqui ó vocês vão fazer assim quer ver deixa eu pegar o lado aqui aí vocês vão ó colocar aqui no buraquinho ó essa pontinha do da fita peraí vocês vão cuidado tá gente porque desfia essa essa rodinha aqui né e a ou põe com uma agulha alguma coisa empurra sei lá ó tá vendo vocês vão puxando aqui pra baixo tá vendo gente aí que que eu vou fazer eu vou pegar cola silicone não pega cola que é que mande não tá que mancha fica do a minha cola silicone tá pouquinha eu vou colocar aqui em volta ó a cola pra quem tem cola quente tá gente eu não sei como é que funciona cola quente dizem que é muito bom cola bem né eu não entendo muito de cola quente não usei mas muita artesãs usa cola quente né dizem que é muito bom né e usa essas cola mesmo silicone ou taquibode ó gente ó mas acho que pra quem vende não sei né faz artesanato isso aqui é bom cola quente né ó gente vocês vão colocar vocês vão colocar a tampinha aqui ó vai colar aqui no veinho ó pra fechar essa parte feia tá vendo ó ó ó ela cola tá ela demora um pouco ó demora uns 20 minutos mais ou menos quer ver deixa eu ver a parte bonita tá aqui né ó a parte do setinho na frente ó vocês olha aí vocês vão ali colocando gente com cuidado ó tá vendo ó ela vai colando acho que demora uns 20 15 minutos mais ou menos tá pra colar aí qualquer coisa gente depois que secar vocês olha aqui tiver uma parte aberta olha como ela cola bem tá vendo ó aí vocês jogam mais cola depois com cuidado tá ó aí vocês vão ó ajeitando bonitinho tá vendo gente ó ó deixa eu ver aqui tá vendo aí vocês vão fazer esse com os três moranguinhos vai fazer isso só com os três tá aí a gente reserva certo aí o que que a gente vai fazer agora vamos fazer gente a florzinha ó eu já fiz três folhinhas são quatro também tá eu peguei o tecido tricoline branco tá vocês compra na lojinha em retalho eu pago um real um pedacinho assim ó mais ou menos dessa largura aqui ó um real aí o que que a gente vai fazer pra mim fazer o tamanho da florzinha pra colocar esse moranguinho eu peguei uma xícara tá aí se você tiver alguma tampa ou a xícara mesmo aí vocês pegam uma tampa ou a xícara ele mede mais ou menos deixa eu ver aqui gente ele mede ó ele mede 9 centímetros 9 centímetros e meio tá uma tampa ou a xícara aí vocês vão pôr no meio aqui gente e vão passar a caneta a canetinha em volta é bom aquelas canetinha com a ponta fina né gente essa aqui é eu no momento a minha canetinha não tá querendo pegar com a ponta fina eu tô dando essa canetinha mas eu não gosto ó aí vocês vão cortá-la né deixa eu deixa eu aparecer essa parte preta aqui ó vocês vão cortando certo eu tô pensando aqui gente eu vou fazer a folhinha igual do moranguinho aqui né do porta pano de prato eu vou ver ainda se vocês achar que não deve fazer vocês não fazem tá eu fiz esse porta pano de prato e resolvi colocar a folhinha do lado né mas se eu quiser você não precisa se você quiser não precisa colocar também fica bonito sempre quer ver ó eu não falei no outro vídeo direito né deixa eu colocar esse pano ó tá vendo ó ó eu coloquei essas folhinhas mas se você quiser deixar sem a folhinha também pode ser ó fica legal tá eu vou ver se eu vou pôr a folhinha no porta chave tá aí gente vocês cortaram essa rodinha vocês vão cortar quatro rodinhas dessa quatro é que eu já deixei pronta ó era pra deixar as rodinhas tudo solta igual isso aqui né dá pra fazer você faz igual isso aqui tá as rodinhas faz essas folhinhas aqui mas como eu já deixei já pronta gente eu esqueci ó dá na mesma também tá vamos costurar agora ai deixa eu pegar uma aqui eu esqueci gente que era pra deixar só as rodinhas prontas vamos ver aqui mas dá na mesma tá vocês vão pegar aí uma linha ó ó o que vocês vão fazer vocês vão fazer quatro rodinhas dessa tá aí vocês vão fazer a mesma coisa ó ó dobrar aqui assim tem mulheres que faz com a florzinha redondinha né eu prefiro mais assim pontudinha ó vocês vão fazer a mesma coisa gente ó ó vou colocar aqui e vamos ó aí vocês olha que ela está pegando outro lado ó ó e vai na pontinha aqui tá vendo ó ó gente vocês fizeram isso aí vocês vão colocando uma do lado de um da outra que nem isso aqui ó que nem as folhinhas do moranguinho a mesma coisa vocês já sabem né vai colocando uma do lado da outra mas como eu esqueci já deixei pronta vai dar na mesma também dá pra fazer então eu vou colocar elas aqui ó tá do ladinho da outra ó eu não pensei nisso gente eu fui fazendo ontem tá aí adiantando e eu esqueci ó mas dá na mesma também tá só que é melhor fazer do jeito que eu fiz aqui ó só vai encostando uma na outra né ó essa é a minha minha prática de fazer fuxico meu Deus tanta prática aqui ó colocando aqui onde tá a costura né ó tá vendo tá juntando aí eu vou prender aqui né onde tá a costura opa deixa eu deixar pronta ser até ruim porque fica dura aqui pra puxar né mas tem que fazer do jeito que eu fiz aqui tá mais fácil ó vou colocar aqui entrar nessa próxima aí gente sabe que eu gosto de entrar nelas né pra poder a juntar ó deixa eu ver como é que tá aqui se tá prendendo bonitinho vou entrar nessa próxima ó gente acho que aqui tá bom ó tá vendo eu vi que prendi eu vou dar o que que eu vou fazer eu vou arrematar aqui tá deixa eu juntar aqui peraí pronto aí eu fiz essa florzinha peraí vou ajeitando aqui bonitinho aí o que que eu vou fazer deixa eu ver aqui gente deixa eu ver o lado melhor aqui eu vou colocar o botão aqui no meio tá deixa eu ver aqui ó gente eu tenho essa esse botãozinho aqui que eu coloquei na porta-pona de prato enfim vocês podem pegar metade pérola tá esse aqui é número número 10 tá número 10 isso aqui é um botão mas você pode usar metade pérola tá vou colocar aqui no meio tá aí o que que eu vou fazer vou pegar a cola até aqui pra onde e vou colar aqui no meio tá peraí ó e cola aqui no meio ó vocês vão com cuidado tá mãe arrumando assim bonitinho deixa eu ver aqui ó tá tá mudando aqui no meu dedo gente peraí cuidado pra não pegar na pérola ó até que bom de tá gente porque isso não estraga você deixar você deixar a cola até que bom de pegar aqui estraga a pérola tá ficou horrível deixa eu pôr isso aqui pra cá e aí gente que bonitinho opa deixa eu deixar a florzinha bonitinha vocês vão ajeitando ó que gracinha que tá peraí gente essa parte aqui acho que não pegou aqui deixa eu ver aqui ó tá pronto ela tá assim né gente ó aí vocês colando ó tá vendo aí aí a gente vai fazer o que gente agora vocês vão pegar palito de sorvete tá eu peguei esse barbante aqui vermelho eu tenho a verde também a verde também fica legal mas eu vou usar a vermelha o que que eu fiz vocês vão ter que encapar esses palito aqui ó muito fácil de fazer tá o que que vocês vão fazer vocês vão colocar um pouco de tec bonde aqui na pontinha eu faço assim gente bem tec bonde bem pouquinho na pontinha ó peraí deixa eu não tá querendo cair aqui peraí gente ó e aqui também nas beiradinhas ó aí vocês vão ó gente eu gosto de colar assim coloquei um pouco de tec bonde aqui ó nessa pontinha pra esconder ó tá vendo deixa eu ver se tá colando ó vocês espera colar gente ó um pouquinho tá vendo pra cobrir essa parte aqui aí depois vocês vão jogando gente a o cordão aqui assim ó bem com cuidado ó cuidado pra não pegar no dedo ó e fechando ó ó peraí aí vocês vão jogando ó vai colando gente vocês vão esperando o tempo da cola ó tá com cuidado pra não pegar no dedo porque ó aí vocês vão indo gente ó essa pedacinho de cola que você jogou aqui tá vendo o tec bonde ó tá colando tá vendo ó tanto de um lado como do outro aí o que que vocês vão fazer gente vocês vão rolando ó passando aqui assim ó até aqui embaixo mas sem cola tá importante é colar aqui no começo aí vocês chegaram aqui vocês vão colocar um pouquinho de tec bonde aqui igual aqui no começo aí vocês vão indo ó de um lado do outro um pedacinho de cola tec bonde aqui e do outro lado aí vocês vão jogando aí tá colando tá aí vocês jogam aqui na ponta aí vocês finalizam aqui ó quando vocês chegarem aqui na ponta vocês finalizam assim ó ó vocês chegaram aqui com a cola tec bonde ó gente ó aqui tá com tec bonde ó deixa eu segurar aqui gente ó um exemplo né aí vocês chegaram aqui deixa eu segurar aqui gente peraí gente tá demais aqui peraí escorrega né ó aí vai colando aí depois vocês jogam cola tec bonde aqui na beiradinha aí vocês finalizam assim ó ó cobre essa parte aqui ó essa lateral depois corta tá muito fácil de fazer tá bom gente aí vocês fazendo isso o que que vocês vão fazer tá o que que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte vocês vão pegar ó vocês vão pegar essa aqui ó vocês vão fazer quantos palitos gente deixa eu ver vocês vão fazer assim quer ver eu já deixei pronto aqui tá gente ó desses palitos grandes vocês vão fazer dois três quatro cinco seis vocês vão fazer seis tá palito assim ó aí vamos montar esse porta chaves o que que a gente vai fazer gente vamos pegar vamos fazer assim vamos colar aqui no meio ó colocar cola tec bonde tem que ser até que bonde tá gente ele cola bem viu ó vocês olhem aí gente ó aí vocês vão olhar também aqui ó vocês vão colar bem na beiradinha aqui ó do palito deixa eu ver se dá pra ver deixa eu ver mais pra cá tá vendo tá colando aqui aí o que que eu vou fazer é colocar um pouco aqui ó cola tec bonde e aqui ó ó e vou encaixar direitinho aqui ó assim ó gente ó tá colando tá ele cola bem gente tá ó vocês esperam o tempo da cola mas ele cola bem ó tá vendo deixa eu ver ó ele vai ficar assim tá vendo ó tá vendo essa parte aqui olha as costas tá ela vai ficar assim ó a frente aí como ó já colou tá vendo gente aí que vocês vão fazer vocês vão pegar um palito desse peraí gente deixa eu ver aqui sabe o que que eu tô pensando em fazer gente tô pensando em fazer o seguinte quer ver peraí gente deixa eu ver se vai dar certo aqui tá acho que eu tenho que fazer igual eu fiz o outro lá peraí ó deixa eu ver aqui se vai dar certo ó ó gente o que que a gente vai ter que fazer eu toquei esse palito aqui eu tô pensando em colocar esse aqui no meio ó por quê? porque na hora de colocar o moranguinho aqui pra ele não ficar vai segurar o moranguinho sabe ter esse apoio aqui no meio ó tá vendo então o que que eu vou fazer só que ele vai ficar grande aparecendo né gente ó tá vendo eu pensei em pôr assim mas depois como é que você vai pendurar na parede né ó aí não dá né eu pensei em pôr assim também aqui na hora de pôr o moranguinho né não sei gente tô pensando aqui peraí como aqui é tudo pensando né ah não dá sim gente vamos fazer aqui do jeito que eu tô falando vai vocês vão fazer seis palitos mas pode ser que você faça vai só vai usar só cinco tá vamos fazer o seguinte vamos colar essa parte aqui ó ó vocês vão pegar um pedacinho assim ó colocar a cola até que vou ali nas pontinhas ó e vamos colar isso aqui bem aqui no comecinho ó cola bem retinho tá gente ó essa parte aqui é um pouco delicada ó ó tá vendo espera colar ó deixa eu ver ó deixa eu ver como é que vai ficar gente peraí é pode ser três ou pode ser dois não sei deixa eu ver não é melhor dois ó vocês vão fazer dois desse a mesma coisa a mesma coisa desse palito vocês vão colocar aqui no meio ó uma colinha e sair até o final aqui a mesma coisa tá só que vocês vão pegar o palito vocês vão cortar o palito aqui ele tem vocês cortam mais ou menos cinco centímetros mais ou menos aí vocês medem gente ó aí vocês pegam uma tesoura velha tá não pedem tesoura igual pra cortar se não estraga aí vocês vão cortar bem retinho assim ó ó como eu tô com essa tesoura já antiga ó aí vocês cortam com cuidado ó tá aí vocês cortando tá o mesmo tamanho aí vocês vão passando o barbante tá bom aí vocês vão fazer três desse inclusive gente eu não deixei nem pronta a minha ainda ah não são dois é dois tá certo eu tô pensando que ia colocar três ô meu Deus ó vocês vão fazer dois aí o que que a gente vai fazer a gente vai pegar essa parte quadradinha vai jogar cola aqui ó e aqui também na pontinha ó tá vendo e vamos colocar bem aqui na pontinha ó bem retinho ó opa tá colando gente tá vendo e vamos fazer com a outra também só que do outro lado ó pegar aqui embaixo ó ó se não fazer o mesmo bem aqui no comecinho ó apoiando bem ó tá vendo gente ó que fácil ó se quiser colocar uma aqui no meio tá vou colocar só duas tá quarta chave ó ó ó como ela fica firme aí aí eu vou colocar o moranguinho aqui certo aí eu vou vir com essa outra deixa eu ver se esse palito tá melhor que esse acho que esse aqui tá melhor e vou colocar aqui gente ó vou colar pra poder prender bem ó colocar a colar bem na beiradinha aqui ó colocar a cola aqui com cuidado ó e vou colar bem na beiradinha aqui ó acho que fica bonito assim ó acho que segura mais o suporte né do chave tá vendo gente tá vendo gente que linda que tá ficando ó ó ó como é que ela ficou tá vendo ó tá vendo ó aí agora gente que vai ser o difícil aqui aí vocês vão usar quantos palitos vocês vão usar vocês vão usar uns 5 mais ou menos né porque eu tava pensando em pôr essa aqui no meio ó por causa do moranguinho só que na hora que eu pôr eu acho que como vai ficar na parede né gente ela não vai ficar indo pra trás não vai ficar apoiado na parede encostado né ó então não tem necessidade de 6 palitos vocês vão usar uns 5 palitos tá grande e 2 pequeno tá bom ele vai ficar assim então agora a gente vai fazer o que gente agora é o que tá vocês vão pegar os moranguinhos peraí aqui tem a florzinha tem né vocês vão colocar peraí gente deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer peraí a gente vai costurar esses morangos na florzinha deixa eu ver como é que ela fica peraí gente deixa eu ver aqui então o que que eu posso fazer ó por exemplo ele vai ficar pendurado na parede deixa eu só pensar aqui gente ó deixar um morangu mais em cima deixa eu ver vou deixar todos iguais que eu vou costurar também tá só colar não vou costurar também ó deixa eu ver se eu puxo essa mais pra trás vocês vão deixando a parte da do cetim na frente tá gente ó que é mais bonito ó porque assim não fica feio tá ó tô pensando aqui gente ó o que que a gente vai fazer quer ver deixa eu pôr os moranguinhos tudo junto ó gente vamos fazer o seguinte eu ajuntei os três moranguinhos assim ó ó não sei se dá pra ver vou colocar tudo juntinho aí gente o que que eu vou fazer peraí vamos costurar pra costurar né peraí eu ia colar mas não colar não pra costurar e depois a gente dá um jeito né ó a gente vai deixar uma mais embaixo vamos pegar o lado do cetim aqui pra cima uma bem do ladinho da outra ó só com um pouquinho mais em cima ó o cetim com o cetim tá gente ó essa mais em cima ó mais um pouquinho mais de trabalho porque é fita né ó vocês vão juntar mas vocês vão olhando ó peraí vocês podem também deixar dois moranguinhos também ó acho que é até mais bonito né gente porque caiu embaixo ó eu vou deixar dois moranguinhos embaixo e uma em cima tive uma ideia gente ó vocês fazem do jeito que você achar melhor tá dois embaixo e uma em cima ou uma embaixo dois em cima assim vou deixar dois embaixo e uma em cima vocês podem deixar uma embaixo duas em cima mas sei lá gente tá bom eu vou fazer assim ó do jeito que eu tô te falando dois embaixo e uma em cima ó vou mostrar pra você deixa eu juntar as fitas certinho com certinho ó tá vendo? deixa eu olhar bem aqui eu vou colocar meu moranguinhos aqui deixa eu ver como que ela vai ficar ó ó gente fiz assim ajuntei as fitas ó ajuntei as fitas peraí deixa eu ver se tá certo setinho com setinho tá eu fiz isso ó tô segurando aqui e vou costurar vou dar um pontinho aqui falso tá deixa eu ver deixa eu pegar essa agulha aqui dá um pouquinho de trabalho fazer dá mas eu vou dar só um pontinho falso aqui só vou entrar aqui do lado de dentro de uma ó pra esconder esse nó tá vendo? e vou eu vou com cuidado ó não fica aparecendo gente ó vai com cuidado tá se não desfia entendeu? aí eu entro de novo aqui com cuidado pra não aparecer não tá a linha e vou sair do outro lado da outra fita se você tiver a fita verde a linha verde melhor né gente mas eu não tenho mas eu dá pra dar um jeito aqui ó tá vendo? eu vou sair no mesmo lugar que eu entrei e vou sair aqui ó aí o que que eu vou fazer gente vou fazer o seguinte peraí ó se você estiver a vou dar um nozinho aqui gente vou arrematar aqui com cuidado eu não quero jogar cola gente porque a cola silicone que era bom a cola tá aqui onde ela mancha né então o melhor você fazer isso com uma linha mais fina né essa linha aqui é muito grossa de uma linha verde e fina de costura tá? ó ela vai ficar assim tá vendo como é que ela tá? ó tudo no setinho aí eu vou pôr ela aqui né quer ver ó aí gente o que que eu vou fazer ela tá assim não tá? vamos colocar o o que que eu vou fazer gente aí aqui tá quer ver? vou olhar aqui ó deixa eu mostrar pra vocês ela vai ficar assim né moriginha vai ficar assim e essa florzinha como é que eu vou fazer? eu vou costurar ela aqui ó aqui atrás quer ver gente como é que eu vou fazer? deixa eu mostrar pra vocês espera aí eu vou colocar ela aqui assim quer ver? eu vou colocar bem na tua costura não precisa nem tirar a linha né gente ó aí depois eu olho aqui pra ver se ela fica legal aqui deixa eu ver vocês vão medindo aí ó pra ver se vai ficar legal aqui ó vocês colocam um pouco mais embaixo ó deixa eu colocar mais embaixo por quê? por conta do ó tá vendo? você vê o tamanho gente vocês vão olhando ó ó deixa eu ver até aqui dá? dá né? ó tá vendo? aí vocês vem segura aí vocês segura a fita aqui costura gente aqui atrás ó ó pronto assim tá bom tá vendo? aí o que que eu vou fazer? vou segurar minhas fita aqui ah não precisava nem tirar a linha né gente como é que é tudo pensando na hora né então então deu um nó aqui deixa eu ver se o nó ah não me demora ó tô segurando aqui gente pra poder o que que eu vou fazer agora tá vou costurar aqui atrás certo? ó ó o moranguinho vejo se tá tudo ok na frente ó tá tudo certo o setinho tá tudo na frente você olha se o moranguinho tá certo ó ó ó meu tá tudo certo ó aí se está segurando o fio daqui ó vamos costurar vamos costurar aqui o negócio é prender não precisava nem tirar a linha né gente ó mas não tem problema não ó como aqui é tudo pensando né aí eu venho prendo aqui também ó tá vendo? aí vocês vão fazendo isso gente ó aí eu vou arrematar aqui tá? pronto deixa eu passar mais uma vez a linha aqui que não prendeu peraí deixa eu arrematar direito aqui porque senão opa olha o que que eu vi gente ela tá assim né dá uma olhada ela tá presa aqui deixa eu arrumar a florzinha gente deixa eu arrumar ela deixa ela bonitinha ela tá esquisitinha gente porque depois é toda questão de ajeitar a florzinha tá? quer ver? ó olha como ela ficou linda aí gente eu vou olhar aqui de novo vocês olhando gente ó aí vocês olham aqui atrás deixa eu ver eu vou ter que pendurar ela aqui ó ela vai ficar assim gente ó que coisa linda gente linda 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 dá uma olhada ela vai ficar assim tá vendo? só que se vocês quiserem fazer a folhinha verde aqui do lado vocês podem fazer ou vocês deixam assim ó pra você achar melhor o que que vocês acham gente? acho que eu vou fazer a folhinha aqui verde do lado o que que vocês acham? vou fazer isso ó tá? gente eu vou fazer essa folhinha verde pra ficar mais bonitinha ainda igual do porta pano de prato tá? deixa eu pegar aqui o tecido aí já veio que eu comprei né gente o tecido que ficou lindo ó gente a gente vai fazer as folhinhas eu acho que do tamanho dessa folhinha aqui mesmo ó vocês vão pegar a xícara mesmo tá? ó vocês vão fazer duas folhas tá? uma aí que vocês vão fazer gente eu já volto tá? eu vou dar uma pausa eu vou cortar essas duas folhinhas e vou fazer essa folhinha aqui que vocês já sabem fazer e já volto tá gente? voltei gente ó já fiz uma vamos fazer a outra muito fácil ó vocês vão dobrar né? e vamos fazer a folhinha ó vocês vão fazendo isso gente ó ó assim e assim ó aí gente o que que eu gosto de fazer? eu gosto de voltar de onde tá as costuras mesmo do lado ó vou entrando todas as dobrinhas seguindo a linha ó e vou sair de onde eu comecei eu gosto de fazer isso tá? não vou apertar muito aqui ó deixar um pouquinho afogadinho pouca coisa e vou arrematar tá? mas tá assim logo né? vamos ver aqui como é que vai ficar tá gente? ó deixa eu ver se tá bem preso como é que tá aqui se tá igual vamos ver se ficou mais aberto tá mais fechado ó gente vamos ver aqui ali ela tá assim né? com essa setinha aí eu vou colocar aqui a folhinha um em cada lado não entra em meio das folhinhas né? deixa eu ver aqui aí o que que eu vou fazer gente? eu vou cortar essa fita aqui já que eu costurei ó ó tá vendo? tá bem retinho não sei como é que vai ficar assim gente tá vendo atrás? tá feio né? mas aí o que que eu vou fazer? gente eu vou pegar a cola tech bond eu vou colar ela bem juntas aqui ó deixa eu ver como é que ela vai ficar do outro lado ó pra ela ficar assim tá? vou pegar a cola tech bond mesmo tá? não vou costurar não aí vou colocar ela assim ó gente vou jogar a cola aqui ó tá vendo? vou colar bem no meio aqui ó deixa arrumadinho bem retinho aqui assim ó do jeito que vai ficar a frente ó tá? ó aqui as costas tá? do moranguinho ó deixa bem ajeitadinho do jeito que ela vai ficar atrás ó tá? aí colo bem no meio aqui ó no entremeio dessas folhinhas brancas ó a folha tá? ó isso aqui é a cola? ai gente coisa a cola aqui essa cola aqui tá difícil viu? ó aí você vem aqui do outro lado da folha ó joga a colinha aqui ó e você cola aqui também ó e a junta com essa outra folha verde ó bem do ladinho dela assim sabe? bem juntinha ó vai ficar assim feia atrás né? mas não tem problema ficou bem aqui no meio e olha como que ela ficou tá vendo? né? aí o que que a gente vai fazer? a gente olha aqui aqui a frente dela ó aqui tá o lado do setinho né? olha como ela ficou bonitinha aí vocês vão ajeitando aqui gente o moraninho ó peraí vocês fazem isso gente ó quer ver? peraí gente olha ela ficou assim ó e atrás ela ficou assim vamos ver aqui ó que nem eu preciso pôr ela aqui vamos ver como eu preciso colar ela aqui deixa eu ver como é que ela vai ficar atrás tá o que que a gente vai ter que fazer gente? a gente vai ter que pegar ó peraí gente deixa eu olhar aqui a gente vai ter que fazer uma tampinha pra pôr aqui atrás ó aí a gente vai pegar o tecido gente vamos pegar nossa rodinha aqui fica pequena vocês vão pegar uma tampinha ou tubo modelador pra quem tem um tubo modelador número deixa eu ver aqui acho que essa aqui tá melhor ó deixa eu ver se é isso mesmo se ela mede 3 centímetros é isso mesmo pra quem tem um tubo modelador vai pegar o tubo modelador número 3 ou uma tampinha de 3 centímetros tá e vamos por aqui pra fazer essa tampinha pra gente poder finalizar logo isso aqui ó ó aí você se corta bonitinho tá a tampinha da solinha ó aí o que que a gente vai fazer a gente vai colar com a cola silicone gente depois a gente vê se coloca até que longe tá eu gosto de colocar silicone minha cola tá acabando hein vou ter que comprar outra ó peraí gente eu vou colocar a cola silicone certo vou ter que comprar outra cola vou colocar aqui no meio ó ó gente você cortou a tampinha ó pra que? pra cobrir esse feio aqui ó do entendeu gente? vocês vão fazer isso ó aí ele tá assim né atrás ó peraí gente essa cola aqui tá vendo atrás e aqui a frente né aí o que que a gente vai fazer a gente vai olhar vai vendo aqui se tá colando ó você espera o tempo da cola tá como aqui é tudo na hora aí eu vou dar um jeito de colar aqui gente ó centralizar bem arrumar os moranguinhos aqui na frente ó vocês arrumam bonitinho ó aqui na hora de pôr na parede gente e aí ele para tá ó e aí tá cheio de cola aqui meu amor gente peraí ó ó ó gente peraí tô pensando aqui tinha uma que era pra ficar no meio né gente essa aqui tá pra cá né peraí ah sim agora sim consegui arrumar ó gente peraí ó eu vou colar ela bem aqui no cantinho essa florzinha ó só que eu vou ficar cola até que bonde tá pra ela ficar bem firme ó ó que eu fiz ó já deixei no jeito pra colar tá então eu vou colar aqui com a cola até que bonde pra finalizar tá gente ó deixa eu tirar aqui com cuidado vou jogar cola bem no meio aqui ó do miolo sacola que ela cola bem ó bem no meio com cuidado ó aí você vem cola tá olha bem gente segura ó eu fiz isso gente ó tá vendo ela tá colando com a cola até que bonde aí deixa eu olhar aqui no começo aqui na frente gente deixa eu ver como é que ela tá 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 colando bem mesmo peraí gente tem uma que ela não tem que ficar no meio né qualquer coisa gente você cola a folha aqui do ladinho também ó ó quase pronto tá gente tá colando aqui respeitando o tempo do dedo da cola ó gente eu vou colocar colar a folhinha aqui também viu vocês vão com cuidado ó esse aqui é na frente peraí gente tá meio atrapalhado aqui a gente vai colocar lá na parede né tá cheio de cola gente do céu ai 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 peraí gente deixa eu arrumar aqui vocês vão olhando ó vê se tá ficando direitinho bonitinho tá vendo aí você olha aqui gente se tiver que colar mais você joga mais cola ó eu acho que eu vou jogar cola aqui ó no cantinho da folhinha pra poder prender mais né ficar mais firme ó ó quer ver colocar cola tech bond aqui também ó vou colar mais sabe essa cola ela cola muito bem gente ó tá vendo ela ela fica firme sabe tá colando gente ó tá vendo deixa eu ver se tá firme tá então gente ó tá praticamente pronto se você quiser colocar a folha que vocês colocam se vocês não quiser tá vocês podem deixar sem aí vocês vão colocar na parede depois tal né se quiser colocar um palito aqui também ó daria pra ter colocado sim ó vou fazer do jeito que eu fiz aqui ó tá mas acho que com dois tá bom eu quis fazer com dois tá ó tá pronto tá o porta-chave de moranguinho dá um pouco de trabalho pra fazer mas fica coisa mais linda tá bom aí vocês vão arrumando a florzinha branquinha porque ela fica ela ficou meio coisada aqui ó vocês vão ajeitando deixar ela bem bonitinha ó ó que linda gente que ela ficou tá vendo vocês vão colocar na parede nem vai tá mexendo muito ó ó tá pronto o porta-chave de moranguinho ó que linda gente que ela ficou ficou atrás ó tá vendo ó aqui vocês vão vai pendurar na parede o prego vai ficar aqui né ó você coloca um preguinho né aí encosta na parede entendeu aqui atrás ó como ela ficou atrás tá vendo e aqui a frente deixa eu ver como ela ficou a frente ficou a coisa mais linda gente ó ó olha que linda gente que ela ficou ó ó ó ó gente que linda tá pronto o porta-chave de moranguinho tá pra você pôr nessa cozinha junto com porta pano de prato né gente de moranguinho também ó pra fazer o joguinho né fica a coisa mais linda né gente ó mas tudo sem ceder o porta-pano de prato e o porta-chave de moranguinho tá de puxico ó que linda gente tá aí vocês vão agitando aí vocês pegam a chave gente cadê a chave cadê ela sumiu deixa eu pegar uma chave aqui gente pra vocês ver como é que fica ó vou pegar a minha chave vocês vão colocar na parede né ó ó acho que se colocar no meio aqui também fica bom tá gente ó deixa eu colocar uma aqui também né que vem tendo girassol também fica legal tá tá pronto o porta-chave da de fuxico da moranguinho tá perdoa gente qualquer coisa na palatória tá mas é isso muito obrigada gente obrigada pela paciência espero ter ajudado espero que vocês tenham entendido tá e muito obrigada pela paciência muito obrigada né desculpa a demora e até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.